Você só fala eu te amo Mais bêbada se afoga no meu colo Então bebe, desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe, desgrama Então bebe, desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Vira a garrafa e o zoninho na minha cama Bom demais! Você só fala eu te amo Com um barco de bebida Só se entrega de verdade Com doses de mentira Pedaços do meu coração Você usa de vedisco E eu finge que não tô sabendo disso E quando cê tá sobra eu sobro Mais bêbada se afoga no meu colo Então bebe, desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe, desgrama Então bebe, desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Vira a garrafa e o zoninho na minha cama E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí